Poema Divino Pai Nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai Nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai Nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso. Por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas. Por aquilo que sou, tenho e sinto. E por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça. Fé e caridade. Luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito. Reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces. Não te ouvindo assim dizer. Filho, aguarda. Tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje. E que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem. Mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e de sabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna. E de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer Obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante, fechemos os olhos e os sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas.